Aô, moobody, como é que cê tá, fi? Já deu capa de lança hoje? Enquanto tu comenta, eu já vou procurar uma partida, porque hoje eu tô muito confiante no boiá, mano. Opa, voltei aqui e caiu bermuda raiz de novo. Esse bermuda aqui é top. Bom, já ativei o token como de costume, porém, dessa vez a cal não caiu comigo. Então eu marquei em push knock, porque é um lugar que eu gosto de cair e eu já expliquei em outro vídeo o porquê. E a galera tá um pouco confusa aqui no avião. Um passa a cal pro outro, ninguém passa a cal pra mim. Passaram a cal pra mim agora que já tá em cima de push knock. Então eu pensei, nós vai lá pra Mars Electric. Tem que ter raciocínio rápido, mano. Tem que ser frio e calculista. Se essa galera não tivesse o periquito, nós ia morrer no paraquedas, eu tenho certeza. Na verdade, nós só ia falecer no paraquedas se tivesse um squad em push knock, porque se não tivesse, não teria problema. Mas enfim, já começamos bem. Parece que não tem ninguém aqui perto da gente, então vai dar pra lutear de boa. Enquanto eu vou caminhando em ritmo acelerado aqui, eu quero que tu já comenta quais são as suas expectativas pra essa partida. Tu tá confiante no buiá ou no menos 50? Mas enfim, saindo um pouco da partida aqui, o vídeo do cupuaçu deu muita merda, mano. Primeiro, eu passei mais vergonha do que o normal. Segundo, eu falei capuaçu no vídeo. E eu li esse nome, mano. E eu nem falei zoando, não. E no final do vídeo, eu ainda falei que deve ser peixe pelo nome. Na moral, nessa hora, a galera que mora na região que tem essa fruta deve ter ficado muito pistola comigo. É porque na hora de gravar esse vídeo, eu pensei assim. Eu não vou pesquisar sobre, porque eu não quero saber o que é. Eu vou falar o que vier na minha mente e se dá merda, depois eu resolvo. É, e deu merda, mano. Eu achei que o vídeo ia pegar no máximo 5 mil visualizações. Aí quando eu entro lá de tarde, já tá com 10k de view. E no momento que eu tô editando esse vídeo, já tá com 40k. Nossa, mano. Quando eu fui olhar os comentários, tinha muita gente me hateando. E também tinha muita gente sem entender absolutamente nada. Só rindo mesmo. Teve uma galera que foi muito educada, mano. Eles comentaram lá, da onde é que a fruta é, aonde é que tem, aonde é que não tem. Mano, o povo explicou tão bem, que faltou pouco pra trazer uma aqui pra mim. Como eu disse, teve a galera educada, e essa galera foi a minoria. Mas tipo, a minoria da minoria. Porque a galera do hate veio insano em cima de mim, mano. Mano, o povo falou mais ou menos assim. Alá que burro, não sabe nem o que é cupuaçu. O cara fala isso como se essa fruta estivesse em toda esquina. Enfim, no final eu só sei que eu ganhei muito hate, ganhei hype também, passei vergonha, e foi engraçado pelo menos. Enfim, eu ainda continuo achando que essa fruta tem nome de peixe. E se tu quiser me encher o saco aqui nos comentários, pode ficar à vontade. Mano, eu sou o tipo de pessoa que não liga pra hate e nem pra crítica. A não ser que seja uma crítica construtiva, aí é diferente. Se tu quiser me xingar de todos os nomes possíveis, eu vou ficar muito de boa. Se tu quiser me elogiar, eu também vou ficar de boa. Mano, teve uma vez que o cara comentou assim no meu vídeo. Ah, eu não gosto do seu conteúdo não, como é que faz pra parar de ver? Eu falei bem assim. Curte o vídeo. Ou talvez eu poderia ter falado pro cara que era só ele fechar os olhos. Mas então, mano, eu zoo com todo mundo. Com quem gosta de mim e com quem não gosta de mim também. Com quem não gosta, eu zoo mais ainda, porque é engraçado. Mas e aí, fala de tu agora. Tu perde a paciência muito rápida ou tu é tipo monge, que tem muita paciência? Às vezes eu fico no global olhando a galera conversar, né? Mano, quando tem jogo de futebol, a galera quase se mata no chat. Mano, tem gente que perde amizade por conta de jogo de futebol. E tu nem tá jogando lá, cara. Então não faz sentido, mano. E além disso, os caras lá que tão jogando futebol, eles nem sabem da sua existência. E tu fica se matando aí por conta deles. Enfim, esse é o meu ponto de vista. Certo ou errado, não sei. Porém, eu penso assim. E tu, como é que pensa? Falando em futebol, eu sou a pior pessoa do mundo que tem pra falar sobre futebol. Porque eu não entendo nada. Eu não assisto jogo, eu não acompanho nenhum time, eu não sigo nenhum jogador. Até porque eu não conheço ninguém. Na minha cabeça só tem Pelé, Ronaldinho, Messi e CR7. Só isso. Se tu vir me perguntar o nome de um jogador de cada time, eu não sei, mano. Eu mal sei o nome dos times. Eu vou saber o nome de quem joga. Porque na minha mente, não faz o menor sentido eu ficar assistindo um monte de homem correr pra lá e pra cá atrás de uma bola. E o povo ainda fala que o Brasil é o país do futebol. Eu acho que eu nasci no país errado, só pode então. Mas enfim, como eu disse, eu não gosto de assistir e não acompanho. Porém, eu gosto de jogar. Mas, tem um pequeno problema. Eu sou muito boteco no futebol. Mas tipo, é muito mesmo. Primeiro, eu já não tenho porte físico. E pra tu que não sabe como é que eu sou, eu vou te explicar aqui. Eu sou bem alto e sou muito fininho, mano. Ah, e minhas pernas são bem grandes e finas também. Aí tu imagina a cena. Mano, minhas pernas são tipo desse boneco aí. Igualzinho. Só que um pouquinho mais fina. E quando eu vou correr, eu dou uns passos bem longos, entendeu? Opa, peraí que tem gente aqui. Eu vou pegar esse upador. Depois eu vou ajudar meu squad. E depois eu continuo contando, mano. E eu não sei se tu reparou, mas o cara do meu squad acabou de finalizar a kill. E já tem outro mobile aqui. Então, bora agressivar ele. Eu achei que ele ia passar nessa janela, mas ele não passou. Então, já tô avançando. Opa, além daqui, já dá aquela vesgada. O cara já tranca aqui. Já pula a janela. E bora insano atrás do mobile, mano. Eu acho que ele pegou em cima da casa, hein. Vou rushar com meu squad e bora lá. Opa, olha só a lenda aqui. O cara tá fazendo granada enquanto nós tá quebrando o gelo dele. Beleza, mano. Não vou nem zoar, não. Vou finalizar aqui pra dar dano. E tu percebeu que eu catei o loot do moleque praticamente tudo, né? E o cara tava de car tributada. Eu pensei. Vou pegar essa car. Ainda mais que eu tô com bastante bala. Vou fazer estrago nessa partida. Mas e aí, mano. Tu acha que eu vou conseguir fazer quantas kills com duas car 98? Lembrando que eu ainda não fiz kill. Ou seja, eu tenho que fazer kill pra fazer a primeira do dia. E não é só fazer kill. Tem que ficar entre o top 10, né? Ah, mas eu tô confiante que isso não vai ser problema não, mano. Eu tô com capa 3, né? Acabei de pegar. Vou reparar aqui. Colete 3. Duas car. Bastante bala. 4 gelo. O squad tá todo vivo. Tá geral junto. É, mano. Nós tem tudo pra dar buiá. E o cara marcou uma bala de SMG aqui. Não entendi não, mas beleza. Alguém deve tá precisando. Mas enfim. Voltando no assunto do futebol. Eu sou muito boot no foot, mano. Sério mesmo. Aí tu deve tá pensando assim. Ah, tu é alto. Como é que tu é ruim? Mano. Eu tenho medo da bola, cara. Pra tu ter noção. Quando eu jogo. A galera tem que falar o que eu vou fazer. Às vezes quando o cara do meu time vai bater escanteio. O meu time vai e fala. Fica lá na área porque tu é alto. Aí beleza. Eu vou lá pra área. O cara bate o escanteio. A bola vem na minha direção. E o que que eu faço? Eu corro. Em vez de cabiciar. Aí o meu time fica bolado comigo, né, mano. Era só eu ter cabiciado. Mas enfim. Isso daí é no passado, mano. Quando eu jogava. Hoje em dia eu nem jogo muito mais, não. Quando eu jogava. Era bem assim. É. Eu jogava no pasto. Porque era a cidade do interior, né. Aí as vacas e as galinhas ficavam lá pra cima. E na parte de baixo do pasto dava pra jogar de boa. Aí eu chegava cedo com o meu amigo lá no campinho pra nós jogar, né. Nós chegava lá. Era mais ou menos umas 4h50, 5h da tarde. Aí esse horário tinha pouca gente. Geralmente nós fazia timinho de 3 contra 3. Porque não era muito grande lá. E um ficava no gol e dois na linha. Aí o time que fazia 3 gols primeiro ganhava, né. Aí quem tava de fora podia entrar com o time formado ou podia entrar sozinho mesmo. Mas enfim. Como eu disse. Eu chegava cedo com o meu amigo pra mim poder jogar mais. E quando eu chegava tinha mais ou menos umas 4 a 5 pessoas só. Aí nós ia brincando lá até chegar mais alguém pra completar o time, né. De 3x3. Aí geralmente quando completava o time eu jogava a primeira partida, né. Aí passava mais um tempinho. E a galera chegava. Porque tinha muita gente que estudava à tarde e jogava lá com nós. Aí tu já viu, né. Depois de umas 2 a 3 partidas o campinho lá já ficava cheio. Mas e aí. Qual que era o meu truque pra nós jogar depois? Porque como eu disse. Lá enchia. E nós jogava só até umas 6h30 no máximo. Porque ficava de noite e lá não tinha iluminação. Bom. Eu fiz amizade com a galera lá. Aí depois eles começaram a me escolher só pela amizade mesmo. Ah. E um detalhe que eu esqueci de contar. Eu era novato nessa cidade. Ou seja, eu tinha só um amigo. Aí depois que eu fui fazendo outras amizades. Mas enfim. Na maioria das vezes. Eu ia era só pra ficar conversando mesmo. Porque eu ficava mais de fora do que jogando. Aí tinha 2 gols de bambu, né. Um pra cada lado do campo. E atrás desses gols. Tinha um canavial. E quando alguém chutava lá pro canavial. Nossa. Aí eram uns 20 minutos procurando a bola. Mas e aí mano. Tu que já morou em cidade do interior. Tu sabe como é que é. Eu vou falar rapidinho algumas diferenças aqui. Que tem entre cidade do interior e cidade grande. Primeiro. Moto. Em cidade grande tem muita moto. Os caras fazendo barulho, né. Em cidade do interior. Tem muito pouco isso. Porque como a cidade do interior é pequena. Geralmente a galera anda mais de a pé. De bike. Ou de cavalo. Então é muito comum tu tá andando pela cidade. E ver um cavalo estacionado. Tipo na mercearia. Ou no supermercado. Aqui os caras empina de moto. Em cidade de pequena os caras empina de cavalo. Mas enfim. Continuando aqui. Outra coisa também. É que em cidade pequena. Todo mundo se conhece. E isso tem o lado bom. E o lado ruim, né. O lado bom. É que todo mundo se conhece. E o lado ruim. É que todo mundo se conhece, mano. Ou seja. Se tu faz alguma merda. No outro dia. A cidade inteira já vai tá sabendo o que que tu fez. Entendeu? Até quem tu nunca viu na vida. Já vai tá sabendo o que que tu fez. Tu pode se queimar muito rápido. Ou seja. Tu tem que tomar muito cuidado. Ah. E outra coisa. Que eu não sei. Se foi só na cidade que eu morei. É. A galera lá é muito calma, mano. Tipo. A maioria do povo tem muita paciência. Mas enfim. Pra contextualizar a história aqui. E tu não ficar perdido. Eu nasci em uma cidade mais ou menos grande. Aí depois de um tempo. Eu mudei pra cidade do interior com meu pai. Por conta de uns problemas aqui. Aí depois eu voltei pra essa cidade mais ou menos grande. Que é a que eu tô morando atualmente. Entendeu? Mas enfim. Foda-se. Ninguém quer saber na minha vida não. Tu percebeu que o parceiro tomou aquele 3K de SVD insano, né? E agora eu já tô aqui procurando a lenda que matou ele. Bom. Eu não sei se é um squad completo que matou o parceiro. Porque se for, nós já tá na desvantagem aqui. Porque nós tá em 3 já. Porém eu tô de 2K. Então eu vou fazer aquele estrago. Aí eu falo isso e chega na hora eu morro igual boteco. Mas enfim. Pelos meus cálculos. Eu acabei de errar a HUD. E o número 1 tá indo salvar o parceiro. Salvar não, né? Comprar. Opa. Acho que eu vi um movimento suspeito ali. Já tomou uma bala. Já tomou outra. Já deitei. O moleque nem jogou. O que que eu tô falando também, né? 2K98 tributada. É só atirar? Nossa, esse cara deve tá xingando muito na calma a hora dessa. Eu até imagino, mano. Mas enfim. Eu vou pegar meu token ali. E eu tô falando que o parceiro tá indo comprar outro. Olha lá onde é que ele já tá. Daqui a pouco vem as lendas nos comentários falando bem assim. Nossa. Amassou de Kar98, hein? Mano. Como é que tu fala que alguém joga bem de Kar tributada? É só atirar, cara. Não tem segredo. A galera gosta de falar isso. É pra me zoar mesmo. Mas enfim. Já tô chegando aqui. E eu vou pegar meu token. Tomara que tenha mais munição de Kar98. Opa. E não é que veio mesmo? Mas enfim. Eu vou desbloquear esse capa e esse colete 3 aqui. Vai que alguém precisa. E também já tem 22 vivos, mano. Tem pouco vivo pro tamanho da safe. Bom, eu acho. Nossa. Eu tô muito confiante nesse boiá. Eu tô full nível 3 com 4 gelos. Com 2 Kar98 e bastante munição. E tem apenas 22 vivos. E eu já fiz uma kill também. Então a primeira do dia já tá praticamente garantida. Mas e aí. Tu também tá confiante no boiá? Então, mano. Eu vou andar aqui um pouquinho. E quando tiver um pouco de emoção eu volto. Porque esse vídeo mal teve trocação até agora. Aqui nós já subimos aquele morro de Pushknock sem ver ninguém. E já estamos chegando aqui na casa do Godin Peak. Então eu vou pegar essa casa aqui. Porque tá em danger. E é um pouquinho perigoso, né? Bom. Aqui eu achei mais munição de Kar. E parece que o meu squad vai ficar camperando por aqui agora. Entendeu? Então quando nós ver alguém eu volto com mais informações. Na moral, olha só o tamanho da safe. E o meu squad tá camperando nessa casa até hoje. Mano. Nessa hora eu fiquei puto e pensei. Na moral. Eu vou sair rushando e foda-se. Ponto. Eu não vou perder mais mesmo. Teve uma parte ali dentro da casa. Que meu squad até viu uma galera. Só que eu não fiz nada. Eu fiquei todo perdido. Aí eu pensei. Eu não vou colocar essa parte. Porque vai ficar chato. E já tem um squad ali no celeiro. Dei T1. Já tô finalizando a lenda. Finalizei. Já peguei uma kill. Já tem outra lenda ali. Já dei 69. Mas enfim. Agora eu vou recarregar aqui. Porque eu acho que eu tô sem bala. E nessa hora o parceiro caiu. Porém eu achei que caiu dentro da casa. Então tá de boa. Ah mano. Já tem apenas 7 vivos. E o meu squad tá todo mundo vivo. Então é 99.9 de chance. Que essa partida vai se buiar. Eu já tô marcando o celeiro aqui. Porque eu tô safe. Opa. As lenda avançando. Meu Deus mano. Meu squad tá dentro da casa até hoje. Véi. Os caras tão com medo de rushar no final da partida. Mas enfim. Já deitei uma lenda ali. Ele vai morrer pro gás. Já tem um avançando pela esquerda aqui. Opa. Esse mobile tem bastante gelo hein mano. Eu não posso deixar ele colar em mim não. Senão eu falo isso. Peguei aqui pela negativa. E minha kill já chegou. A kill do gás né. O cara tá avançando. Já arranquei 63. E já tem outro lá. Vindo da escola mano. Vou fazer uma granada aqui. E bora ver se eu deito ele. Nessa hora. A lenda do meu squad foi abatido. E eu nem sei como. Mas enfim. Continuando aqui. Eu dei 130 na granada. Dei mais uma bala. E já peguei outro kill aqui. O cara tava solo. E pelos meus cacos. O último mobile tá aqui na frente. Opa. O parceiro também tá de cara tributada. E essa partida já era. Ainda peguei a última kill. E foi buiá mano. Nossa. Peguei diamante 4. E eu vou ganhar muito ponto. Só observa. Eu acho que vai ser mais de 50 hein. Mas e aí. Quantos pontos tu acha que eu vou ganhar? Bora ver agora mano. Olha o diamante 4 chegando. Ganhei 67 pontos mano. Nossa. Ganhei ponto demais doido. Imagina se eu tivesse com um duplicador de pontos. Mas enfim. Já tô diamante 4 na metade de mestre mano. Quase mestre jogando apenas com squads aleatórios. E sem kill ainda. Pelos meus cacos. Se eu der mais dois buiá fazendo a primeira do dia. Eu pego mestre. Mas e aí. Será que a série vai acabar nos dois próximos episódios? Ou será que eu vou começar a perder pontos até voltar pro platina? Mas enfim. Tu só vai saber essa resposta se tu acompanha a série aqui. E se tu é novo aqui no canal e gostou de ver o pró akibutiano. Já não perde tempo e se inscreve aí. Além de se inscrever. Ativa o sininho pra tu receber notificação toda vez que eu postar um novo episódio da série. E pra tu não ficar perdido nessa série. Tem uma playlist no meu canal. Que tem do primeiro episódio até esse daqui. Mas enfim. E tu que já é velho aqui no canal. Já sabe muito bem que pode deixar um like ou um dislike. Um comentário positivo ou negativo. E compartilha o vídeo se possível mano. É isso meu povo. Valeu. Falou. E até o próximo episódio.